Ele tem uns amigos dele de infância, esses dias eu encontrei no posto de gasolina o Alexandre Colim está lá na redação, vamos ver se ele vai lembrar um posto Shell ali na Duque de frente com a Simão Concessionária da Ford tem um fio de um amigo teu que veio de São Paulo, você lembra o apelido desse caboclo? Ixi Rodrigo, acho que eu não vou lembrar de bate-pronta assim não, mas eu sei de quem você está falando É o de fora, né? De fora? Não é uma coisa assim? De fora o apelido dele? É uma coisa assim, é alguma coisa nesse sentido aí É um caboclo que veio de São Paulo pra cá e constituiu família ali em Arealva e ele fazia parte desse círculo de amizade do Alexandre Colim O Colim é tocador de violão, é cantor dos bão Nós tivemos, ai somos saudosistas, não Nós tivemos uma infância e adolescência na rua Nós fomos criados alongados, soltos Mãe da gente não se preocupava Dona Adela em Prudente e Dona Marinha Arealva Eu não sei onde meu filho está, mas eu sei que se ele, onde estiver, está em boa companhia De bons amigos, né? De pessoas que não são mancomunadas com coisa errada Aí, eis que em Bariri, tua terra natal, juntou uma patota Em vez de um falar pro outro, vamos pegar o telefone Pegar um violão, né? E bater, pontear umas modas Vamos fazer uma serenata O que é que eles resolveram fazer? Os teus conterrâneos lá de Bariri Bariri, né? Que deu esse aqui pro Coco São Manuel, né? São Manuel Eu emendo de uma coisa Foi em São Manuel esse sucedido que o Colim vai destronchar pra nós agora Pois é, Rodrigo, coisa de bandido, né, rapaz? É uma turma que acabou não aproveitando bem essa infância bacana, né? Pela qual a gente passou, que vivemos Enfim, as lições parecem que não foram aprendidas E aí, o detalhe disso, Rodrigo É que nesses dois casos de vandalismo barra furto Tem famílias que não vão ser atendidas agora Você tá vendo aí o primeiro caso, ó Em São Manuel, o primeiro estabelecimento público invadido Acabou sendo uma creche E aí você tá vendo, Rodrigo Que os bandidos barra vândalos É tudo bandido de um jeito só Mas só pra gente diferenciar Você tá vendo ali o que eles provocaram Quebraram janelas Invadiram Deixaram o rastro E aí, esse segundo caso que você tá vendo Esse leitinã aí Esse leitinã foi furtado também por bandidos Não se sabe se os mesmos, né? Que provocaram a destruição na creche Mas eles acabaram invadindo também Tudo agora, no fim de semana Esse posto de saúde Lá na cidade de São Manuel E aí, do posto, Rodrigo, o que eles fizeram? Levaram Eu tenho aqui, peguei uma colinha só pra não esquecer Uma lata Várias latas, né? De 400 gramas do leitinã 14 latas de 400 gramas de sustagem E 62 unidades de fraldas tamanho G Ou seja, prejuízo pras famílias Tanto na creche quanto no posto de saúde Esse material não tá aí De graça Isso vai pra alguém É doado pra alguém E aí, essas pessoas agora não vão poder receber esses materiais Bom, o que fez a prefeitura de São Manuel? Fez aquilo que deve fazer Procurou a polícia civil Dois boletins de recorrência foram registrados E agora vai caber à polícia Tentar, né? Localizar e prender esses criminosos E detalhe, viu, Rodrigo? No caso do posto de saúde O bandido sabia o que tava fazendo Sim, foi com luvas Pra não deixar, de repente, impressões digitais Deve estar assistindo muito CSI Aí acabou entrando de luvas Pra não deixar nenhum vestígio Mas A gente conhece como é que a banda toca pelos lados da polícia Né, Rodrigo? Como agora se trata de um caso de repercussão Ali na cidade de São Manuel Polícia vai dar uma atençãozinha especial pra esse caso E localizar os bandidos Eles merecem depois dessa, né, Rodrigo? Precisa ter um probleminha ali Com polícia e também com justiça Pra ver se pelo menos aprende Que o que é dos outros Tem que ser dos outros, né, Rodrigo? É, dito